Uma mulher de 23 anos foi esfaqueada em uma residência na noite de quarta-feira em Rondonópolis. O companheiro da vítima, de 34 anos, confessou o crime e foi preso pela polícia militar no momento em que tentava fugir. A mulher foi atingida por três golpes, sendo na coxa, peito e tórax. A guarnição fazia rondas pelo bairro quando os policiais ouviram gritos de pedidos de socorro da vítima. Ao identificar o local, os policiais encontraram o suspeito tentando fugir. O indivíduo confessou que havia desferido os golpes de faca contra a esposa e disse ainda que a mulher estava ferida na casa. A polícia militar encontrou a vítima caída na cozinha, ferida e em estado grave. Uma menina menor de idade que estava na casa foi entregue aos cuidados do Conselho Tutelar. O suspeito foi detido e encaminhado para a primeira delegacia de polícia para providências cabíveis. Ele deve responder pelo crime de tentativa de feminicídio.